Eram bons assuntos e pisutos! Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal TadOrigem. Hoje estamos aqui para fazer uma viagenzinha até Bragança, vamos lá. Em princípio, gravar um carrito, mas ainda não tenho a certeza. Vamos pelo passeio, vamos para a primeira aposta em Bragança, não é? E vou gravar porque venho aqui dentro do carro, muita gente. O Hélder, não interessa, está a dormir ainda. E o Tiago TB. E o chuchu. E portanto, bota a arrancar para Bragances. Acho que a aposta vai ser de vaca. Porque para boa já basta o gelo. Com quem nós vamos ter? Para lá pessoal, se ciga a arrancar para vinho... Para vinho? Se ciga a arrancar para vinho também pode ser. Pessoal, já fizemos exatamente 5 minutos de viagem. Não, por acaso já fizemos um... Já estamos em Penafiel. Por nacional, não sei quanto tempo andamos, mas até andamos bem. Só faltam 100km. Por isso já não falta tudo. Paramos para meter JPL, porque eu até esqueci de ir meter JPL. E não tinha JPL para a viagem toda. E depois, pelo que o Gil me diz lá em Bragança, não é muito fácil arranjar JPL. Portanto, parámos aqui para meter JPL. Liberámos-nos do Igor e do Machuchu, porque assim, como vamos buscar o Lisboa à Vila, Pouca de Guiar, assim ficamos com mais espaço para o Lisboa ir ali à... Mínima, mais ou menos à vontade. À vontade, à vontade. Não vai, mas... Não dá para ir deitado. Não. Acho que havia. Tuas pernas para trás para cima e a cabeça aqui. Não, não. Mesmo ele com as pernas para cima. Mas eu não sei se a cabeça dele fica entre os dois bancos. Não sei se a fisiologia dele permite tal coisa. Bem apertadinho, bem empurradinho. E não estamos a meter JPL, porque está um voo a meter JPL. E tipo, vocês sabem, tipo, JPL, bolos, bolos, JPL, exatamente. Pessoal, vamos apostar na Beatil de quantos litros tem o depósito de JPL do bolo. Para mim, vou meter dois euros e meio. Achas que chega aos 45 litros? Claro, já para aquilo. Tem de ser aquelas odds de tipo, passa dos 45 litros ou não passa dos 45 litros? Eu acho que vai passar dos 45 litros. 45 e meio. Dois euros em como passa dos 45 litros. Espera aí. Vai passar. O 45 já está a chegar. Deixa a ver. E agora aquele tal. 44.4. É, o 45 já está. 44.4. Venha a puta da massa. Eu é que era burro e pessoal, já me pus a gastar dinheiro. Comprei uma bolo de 150 a JPL. O depósito desta é maior um bocadinho do que o meu carro. Por isso vai dar para a viagem. Quando acabar o depósito do meu, meto desta. Estava a fartar ali a testar. Então tipo, cheguei ali um momento. Não. Estamos aqui há mais... E já sabia. Há mais seis anos. Isto vai estar mais cedo. Vai acontecer. Jesus, anda. Apanho ali em direto. Fiz. Fiz. Vai ficar grande a montagem. Vai ir apanhar o lenço. Apanhar o lenço. Que há uma olhada para baixo. Que feliz. Apanhar o lenço outra vez. Interessa. Adorei. Para o lenço. Tudo da vença. Uma coisa para os aspectos. Fiz. Tentando. Que feliz. Toda vez. Tentando. 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 Peraí. Fiz. Tentando. 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 Ah Pessoal, estamos a chegar à Vila Pouca da Guiares, estamos a 17 minutos, vamos apanhar o Lisboa. Afinal, acabámos por trazer uma Xuxu e o Igor, acabámos por ir os caldos, fomos para trás a penafiar os caldos na mesma, porque eles tinham a minha carteira, porque eles tinham a carteira do Eldor, mas pronto, foi um esquecimento, não devia ter acontecido, mas pronto, eles também ofereceram-nos cafés, por isso, olha, menos mal, o meu café estava frio, whatever. Vamos a chegar à Vila Pouca, vamos parar para tomar qualquer coisa, porque eu estou cheio de fome, esqueci-me de uma pequena almoço, porque é uma coisa normal minha, esquecer-me de comer, já nos jogos é igual, esquece-me de comer e depois geralmente morro à fome, aqui estou a tentar evitar que a barra deixa ao máximo mesmo, então vou parar na Vila Pouca para comer alguma coisa. Já, 51km de chaves, descobri agora, porque temos uma plaga à nossa frente. Chegámos à Vila Pouca de Aguiar, agora só falta apanharmos aí o gajo mais gordo desta vila, para levarmos dentro do nosso carro, se ele couber aqui, porque, digo se ele couber, opa, não estou a ser maldoso, não, é porque nós vamos comprar as jantes daquela carrinha, porque são iguais às do Eldor, e acho que faz todo sentido uma Hyundai ter umas jantes que ficavam topo ali num Beamer, mas pecem 14, não interessa, melhor para Drift. O carro está minimamente inteiro, acho eu, aparentemente, quer dizer, está tão inteiro como saiu de lá, basicamente. Bora. Eu não sei se vocês têm no som, mas o E36 era um carro grande, tipo, há um Lisboa atrás. Coitado do Igor, mano. Eu também digo, olha, eu vou fazer a porta aos poucos lados, é que vais me ter isto. Vamos demorar uma hora a sair de Vila Pouca. Já dá polpa. Chegámos a Bragança, Bragança já fechou. Que é o normal Bragança, velho. Está fechado. Queres levar, mas queres levar, ou eu puxo-te o bifo. Isto vai ser bonito, mano. Não vamos durar muito. Com duas, ou boi. Vamos ter que gravar isto como se nunca se tivesse passado, como se fosse tudo acontecer agora. Vamos ver. Aí está a gravar. Mas foda, sai. Não estou mais de três dígitos, mano, com todos lá direto. Não, não estou, mano. Não estou. Porque já fez os três dígitos. Já estou nos três dígitos também, mano. E aí, estou brincando, pessoal. Estou nos 99.9. Mais 11, picas com 100. É, mas aposta. Aposta. Gila. Pessoal, estamos a 50 km, mais ou menos 54 km de Bragança. E tenho-vos a dizer que com estes camelos todos cá dentro, estamos a fazer 7.3 de média. Conjuntos a sete. Conjuntos a sete. Com três gajos com mais de 100 kg. E dois anicetos. Anicetos, quero eu dizer. Anicetos, desculpa, anicetos. Anicetos. Pessoal, estamos em Bragança, estamos em The Capital of Posta. Vamos comer posta, obviamente, foi para isso que viemos cá. E vamos atrás aqui deste carrinho que eu vou gravar tarde. E o Hélder já foi à boleia de um onda. Hélder metido nas ondas desde sempre. Olha, vamos lá. O que? O que? O que eu estou a mim não é branco. Para o hospital, no instante. Ei, que morro. Feito de segunda. Vira, 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 Zé. Desculpa. Foda-se, que já estávamos aí para a outra faixa. Quase que íamos parar a outra faixa. Vem, vem. Obrigado. Até bem, pessoal. Obrigado. Ganda pão. Agora tenho o mesmo... Olha, é a defeito Z36, mano. Agora que eu comecei, é que te lembraste. Feliz chaco. Olha aqui, olha o defeito Z36, mano. O cheirinho, mano. O cheirinho, mano. É este, mano. A culpa é do Paulo, mano. Olha ali. Igualzinho, mano. Mano, o carro está igual. Só pelo cheirinho tu vês logo. Os carros estão iguaizinhos, mano. Estava bonito, foda-se. Ainda por cima tem ganda matrícula, mano. CJ, mano. Ganda CJ, mano. Olha o Igor a gravar. Pessoal, toda a gente aí ver aí o vídeo do Weekend Drive deste dia. É tarde, bem, mas é esta. Ui. Ui. Ele não sabia, sabia de reclamar, sabia de agradecer. Isto é canequinha quando um gajo pede uma canequinha, não é? Está, é uma caneca, pombas. Está, é uma caneca, pombas. Está, está. Para as pessoas normais. Pois tens a canequinha de Lisboa. É, senhora? Não é tomar lábora. Caneca Lisboa. Ó, Gil, últimas paradas para o vídeo. Anda lá, só para fechar o vídeo. Nem que sejam... Ah, já me vou. Já me vou. Meu pai é Vítor Vinha, meu pai é Vítor Vinha, minha mãe é o Cinta Costa. Meu pai é Vítor Vinha. Eu não estou a apanhar o Ben. Ele sofre do mesmo mal do Vítor, mano. Conduz nos bancos de trás, mano. Igualzinho, mano. Toda a gente tem fiestas é assim, mano. Ó, Vítor, vem aí a prende. Vem a prende que esta tem uma coisa que o teu não tem. Hã? Se correr bem, se ele estiver bem disposto, ele ainda te vai mostrar o que é. Vê se a prendes, Vítor. Ei, Kites, até que esse, que jantes cozer, não, mano. Tiros, mano. Tiros é vida, mano. Pessoal, vamos embora agora de Bragança. Fui perguntar o meu velho, só que gostei que estava às minhas mágias. Eu senti-se pior. Pessoal, vamos embora agora de Bragança. Vamos pela autostrada até Vila Pouca e depois Vila Pouca. Até à nossa linda cidade de Gândra. Cidade de Gândra. Ah, pois. Vamos embora. Siga. Ainda temos umas horinhas de viagem. Uma hora e dez e vinte até. Até Vila Pouca e depois mais... Ah, febre. Pai, duas horas. Já guardaizinho. Bota que tem. Tenho. I'm just fucking lonely. I'm so loved. De paixão pela sua sache. De dia para de pedra e à noite de grande ache. Porque quer a corteza. Calcita, dança inteiro. Se não se respeita mais, já quer respeito. I'm so lonely. Lonely. Mal com o corpo dela. E marda e bonita. Porque quer ser mela. Lola fugir do nosso encargo. Meus amores. Estava aqui a deitar o vídeo. E reparei que nem sequer me despedi. Opa. Foi esquecimento. E também não foi porque eu queria despedir-me quando esquece aqui a casa. Mas como já chegamos aqui. São onze horas agora. À onze e quarenta e um agora. Chegamos aqui perto das onze horas. Porque ainda andámos-se para o Vila Real à procura de um sítio para meter-se a pele. Fomos levar o Nuno de Lisboa, etc. A Vila Pouca da Guiara. Depois de Vila Pouca é que seguimos para aqui. Correu tudo bem. Foram cerca de seiscentos e qualquer coisa quilómetros ao todo de viagem. Sendo que para lá fomos tudo por nacional. Ou praticamente tudo por nacional. E para cá viemos tudo por autostrada. O carro portou-se lindamente. Especialmente tendo em conta que é um carro que custou mil euros. Ainda nem levou manutenção sequer. Que é um erro. Eu sei. Nunca devia ter feito tantos quilómetros como tenho feito até agora com o carro. Sem nunca lhe fazer manutenção. Sempre a JPL. Sempre certinho. Sem chatear nadinha. Ou quase nada. Aqui a chegar. Decidiu começar a perder um bocadinho de gasolina. Pelo filtro de gasolina. Mas amanhã vou fazer a manutenção ao carro. E tenho o filtro de gasolina para lhe trocar. E portanto já vou resolver essa situação. Estou muito contente com este carro. Acho que era importante agora. Encontrar uma casa de JPL. Fazer aí uma manutenção ao kit de JPL. Porque eu estive até agora a falar com o Igor. E para além de não ser um trabalho muito caro. Até acho que é relativamente acessível fazer a manutenção ao kit de JPL. Era importante para mim. Perceber como é que este kit de JPL funciona. Porque eu não percebo patavina. E há muitos kits de JPL a trabalhar de maneiras diferentes. E gostava de esclarecer algumas dúvidas. E consultar uma casa profissional. Portanto se alguém conhecer alguma catelinha. Sem fazer aí um videozinho. Explicar isso ao pessoal. Acho que era muito produtivo. Acho que era uma coisa muito engraçada de se fazer. E eu quero fazê-lo a nível pessoal. E também gostava de o fazer a nível de vídeo. Não estou a pedir para oferecerem o trabalho. Apenas uma casa que vocês saibam que. Epá olha fulano é fixe. Até alinharem fazer um video. Explicar essas situações. E alinhar perfeitamente. Era isso que eu queria. Mas pronto. Isto para resumir. A viagem correu 5 estrelas. Foi um dia espetacular. O carro portou-se lindamente. Correu tudo bem. O Onda do Gil está qualquer coisa de espetacular. O Fiesta do Ricardo também está brutal. Vimos lá mais uns carritos muito fixos. Como o E36 Coupé. O Lex. Vimos lá uns carrinhos muito engraçados. Foi pena não termos mais tempo para estar lá com o pessoal todo. Mas depois acabamos de perder bastante tempo para gravar o carro do Gil. E depois fomos ter ao pessoal. Estivemos ali na esplanada. Um bocadinho a curtir o dia também. Pá. É ir mais vezes para estes lados. Adoro estas viagens. E um dia vemos ter mais tempo para fazer estas coisas. Peço desculpa. Vocês depois vão ver no vídeo do Gil. Mas eu infelizmente no vídeo do Gil falhei ali um bocadinho. Porque não levei o suporte à câmera. Mas vocês vão descobrir isso. Não quero alongar mais este vídeo. Porque este vídeo já vai ficar algo comprido. E por isso não quero alongar muito mais. Quero agradecer-vos por terem assistido. Que deixem aí o vosso like. E vemo-nos em breve. Até ao próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau, tchau.